O vice-governador José Paulo Cairoli apresentou no final da tarde desta segunda-feira os resultados já obtidos pelo gabinete de crise, instituído pelo governo do estado para monitorar os impactos da greve dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul. A entrevista foi concedida na sede do comitê, na Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. Desde domingo, foram feitas 181 escoltas de caminhões pela Brigada Militar para levar combustíveis, ração animal, gás para presídios e alimentos perecíveis à população. Nenhum incidente foi registrado. Nossa preocupação continua com o abastecimento. Primeiro, atendimento da saúde e presídios, como nós já mencionamos, e agora a preocupação de colocar combustível na rede de postos, primeiramente na Porto Alegre e Grande Porto Alegre, e depois ir atendendo aos poucos os demais postos. Essa gestão da entrega do combustível está sendo feita pelas distribuidoras. A nossa missão é dar condições de segurança através do comboio da Brigada Militar para que se possa atender das bases até os postos escolhidos pelas distribuidoras. Estaremos fazendo isso ainda um pedaço da noite e pretendemos amanhã, de manhã bem cedo, dar início novamente a esse serviço.